Hoje, particularmente nos últimos quatro anos e meio, uma quantidade fenomenal de pesquisas foi feita sobre a água e o potencial da água. Isso começou meio sem querer por causa da maneira como a água utilizável no mundo está diminuindo por pessoa. Na Índia, por exemplo, em 1947. Em 1947, a quantidade de água que um indiano, em média, tinha, de água potável, hoje nós temos apenas 20% disso. Eles dizem que por volta de 2025, nós teremos apenas 7% do que tínhamos em 1947, por pessoa, de água per capita. Somente essa quantidade estará disponível. Portanto, por causa disso, muitas pesquisas aconteceram sobre a água. Foi principalmente a partir disso, mas aos poucos eles se aprofundaram mais e mais e descobriram que, o que você, sendo químico, você deve estar bem ciente disso, sem alterar a composição química da água. Você pode reorganizar o arranjo molecular de tal forma que a água vai se comportar de uma maneira completamente diferente do que normalmente. a tal ponto, ela é sensível a tal ponto que, se eu pegar um copo d'água na minha mão e apenas olhar para ele de uma certa maneira e te dar, você sentirá bem-estar. Se eu olhar para ele de outra maneira e te dar, você ficará doente essa noite. Isso não é mais superstição, isso é ciência. Eu vou contar um incidente que aconteceu. Por volta de uns 17 anos atrás, anunciei um programa de 90 dias. Um programa de 90 dias para quê? Bhutashudhi é o aspecto mais fundamental do Yoga. Bhutashudhi significa, Bhuta significa, você sabe o quê? Panchabhutas, os cinco elementos na natureza, terra, água, fogo, ar e espaço. Esses são os cinco elementos na natureza. São esses cinco elementos que são os componentes básicos que fizeram esse corpo, que fizeram esse planeta, que fizeram todo o universo, não é? Toda a existência, de certa forma, é um jogo desses cinco elementos. Portanto, Bhutashudhi trata da limpeza desses cinco elementos dentro do sistema. Como esses cinco elementos se comportam dentro de mim determinará a qualidade de quem eu sou? Com base nisso, a forma básica do Yoga é simplesmente Bhutashudhi. Tudo mais surge disso. É ensinado em vários fragmentos por muitas pessoas, sem compreenderem o todo. Há homogeneidade do que isso é. Mas, essencialmente, trata-se de assumir o controle dos cinco elementos. Você pratica Bhutashudhi por um certo período de tempo e você alcança o que é chamado de Bhutasiddhi, o que significa que você tem controle total sobre os cinco elementos. A tal ponto, existem alguns episódios em que, na hora da morte, ou no momento de deixar o corpo, um yogui entra numa sala, as pessoas o trancam por fora, ele entra e depois de alguns dias elas abrem e ele simplesmente não está lá, porque ele desmaterializa a si mesmo, ele não quer incomodar você com o funeral, ele não quer que ninguém o carregue para o túmulo, ele simplesmente desmaterializa seu próprio sistema. Dezessete anos atrás eu anunciei um programa, pela primeira vez um programa de 90 dias. O porquê de 90 dias é que, aproximadamente, a cada 40 e 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo no nível elementar, isso é chamado de mandala. A cada 40 ou 48 dias existe um ciclo pelo qual o sistema passa. Portanto, esse é o motivo pelo qual, se você for a qualquer médico ayurvédico ou a um sida, vai der. Ele sempre lhe dará um remédio para 40 ou 48 dias para usar esse ciclo, o ciclo natural do corpo. Então, eu disse duas mandalas, no mínimo. Três seria bom, mas se eu dissesse três, muitas coisas aconteceriam. Eu disse, com um mínimo de duas mandalas, se você fizer sadhana, você pode ganhar controle sobre o seu sistema. Aqueles que quiserem vir, venham. E sair da cidade, porque sei que muito drama aconteceria. Agora, numa família, o marido quer vir para os 90 dias, a esposa irá fazer katak. A esposa quer vir... para os 90 dias, o marido age como Radinikant em casa, o homem com raiva, anda para cima e para baixo como um herói. Tantas coisas, algum drama acontecerá, então eu não quero estar lá. Eu disse, aqueles que quiserem vir, venham. A decisão é de vocês. Então, depois disso, eu voltei. Você sabe, para uma família particular que eu conheço bem, você sabe, é uma parte normal da nossa hospitalidade. Quando alguém chega na casa, a primeira coisa que você faz é trazer água. Então, essa senhora da casa trouxe água para mim e ela estava como Kali. De repente, não apenas katak, ela estava como Kali. Eu olhei para ela. Ela era uma senhora gentil. Hoje, ela está na forma de Kali. Então, eu olhei para ela. Ela me ofereceu a água e eu disse, ama, eu não preciso dessa água. Eu não preciso beber essa água. Você está como Kali nesse momento. Eu não preciso de praçada de Kali nesse momento. Eu estou bem. Ela disse, por que? Eu vou envenenar a água? Eu disse, não. Você não precisa envenená-la. Isso já foi feito. Então, eu disse a ela, tome um gole desse copo. Ela tomou um gole do copo. E aí, eu disse, traga o copo para mim. Eu segurei em minhas mãos por dois minutos e simplesmente o entreguei a ela. Beba agora. Ela bebeu um gole e explodiu em lágrimas e começou a chorar. Ela disse, é doce. Eu disse, essa é toda a diferença. Agora, seu corpo tem mais de 70% de água. Se a água nesse sistema se comportar de maneira doce, você será pelo menos 70% doce? Se o ar e a terra se comportarem docemente dentro de você, você será pelo menos 90% doce? O espaço nunca incomoda ninguém, não é? Portanto, a ciência essencial do Yoga diz respeito ao Bhutashudhi sobre tomar conta dos elementos dentro do sistema. Uma vez que você tem controle sobre os elementos no seu sistema, você também pode influenciar os elementos ao seu redor. Essencialmente, todo o seu trabalho com a vida, todo o seu trabalho no mundo é simplesmente com os elementos, sempre, de uma forma muito básica, não é mesmo? Então, se você tiver certo domínio sobre isso, você vai... O que você quiser, você nem mesmo precisa pensar sobre isso. Sua intenção... Você não tem que gerar um pensamento. Um pouco antes de ter a intenção, é assim que a vida vai funcionar para você. Portanto, o sucesso não é uma tarefa ladeira acima. Se você elevar este a um lugar mais alto, se você elevar este ao lugar mais alto que ele pode alcançar, Então, tudo é ladeira abaixo? Você consegue correr facilmente ladeira abaixo ou ladeira acima? Definitivamente é ladeira abaixo, não é? Então, existe alguma evidência científica? Existem evidências científicas substanciais hoje sobre como a estrutura molecular da água pode ser reorganizada sem alterar a estrutura química, mesmo com um simples pensamento ou um toque? O problema é... A sua avó lhe disse isso, não foi? As suas avós não lhe disseram? Você não deve beber água das mãos de ninguém, não deve aceitar comida de ninguém, existe uma certa maneira, você deve receber somente se elas tiverem boas intenções em relação a você. Elas disseram essas coisas para vocês? Mas quando sua avó disse isso, o problema é que se isso vem do Oriente, é superstição. Se vem do Ocidente, isso se torna ciência. É assim que é? Isso tem que mudar? A sua geração? É responsabilidade de vocês mudar isso? Mesmo que venha do Oriente, se for ciência, é ciência? Ser racidentalmente? Afortunado? Não é a forma de existir. Esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com o seu fracasso? O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos, mas o que fazemos com isso está 100% em nossas mãos. Sadhguru, eu trabalhei muito duro para tirar primeiro lugar no exame de admissão e me colocar aqui. Porém, meu irmão me disse que foi o meu destino que me colocou aqui. Foi realmente o meu destino ou foi o meu trabalho duro que me colocou aqui? Onde o seu irmão entrou? Veja, o que as pessoas geralmente chamam de destino é essencialmente o que elas acabam criando inconscientemente. quando eu digo inconscientemente? Enquanto você está sentado aqui nesse momento, enquanto todos estão sentados aqui nesse momento, existe atividade física acontecendo dentro desse sistema? Existe o processo mental, existe a atividade emocional e, é claro, as energias de vida estão ativas. A cada momento, estamos recebendo centenas de informações esteja você consciente ou não. Então, se eu lhe fizer uma pergunta desde essa manhã, do momento em que você acordou até agora, dessas quatro dimensões de atividade, quanto você conduziu conscientemente? que percentual você acha? Poucas coisas. Que percentual você acha? 25%. Você é um homem muito generoso? Está bem abaixo de 1%. Se você andar dali para lá, haverá 25 tipos diferentes de cheiros dos quais você não está consciente, mas que o corpo registra e grava. existem centenas de tipos diferentes de sons que o corpo registra dos quais você não está consciente. Dessa forma, ao longo do dia e da noite, acordado e dormindo, isso está acontecendo. Quando você só está consciente de menos de 1% da sua atividade, definitivamente a vida parecerá acidental. Olá? Quando 99% das coisas que você está fazendo, você está fazendo inconscientemente, definitivamente a vida parecerá acidental. Se o acidente... Veja, isso aconteceu. Uma pessoa caiu na rua e teve uma lesão cerebral. Depois disso, de repente, ela começou a entender matemática de uma forma maravilhosa. Mas isso aconteceu somente com uma pessoa. Outras milhares de pessoas que fraturaram o crânio nunca se recuperaram disso ou morreram. Ou aqueles que viveram, viveram com muitas restrições. Então, ser acidentalmente afortunado não é a forma de existir. Portanto, sempre que um acidente agradável acontece, nós dizemos que é o destino. Alguns de vocês até dizem, Deus está fazendo coisas comigo. Quando é que você fez uma parceria com ele, eu não sei. Então, posso contar uma história a você? Tudo bem? Isso aconteceu. Sherlock Holmes, você conhece Sherlock Holmes? E Watson foram acampar e bem cedo de manhã, às três e meia da manhã, Sherlock Holmes cutucou Watson. Ele abriu os olhos. O que foi? O que você está vendo? Ele perguntou. Bem, eu vejo um céu limpo e estrelas. O que isso significa para você? Ele disse, bem, isso significa que amanhã será um dia de sol maravilhoso. E perguntou, o que isso significa para você? Sherlock disse, significa que alguém roubou a nossa barraca. Então, nós não sabemos o que está faltando e algo pode sucumbir aqui e ali por acaso, mas não é assim que a vida funciona. se os seres humanos não se comprometem em criar o seu próprio destino, eles ainda estão tendo um problema evolutivo. Ou seja, eles ainda não estão completamente lá. Porque ser humano significa isso, que nós podemos conduzir a nossa vida conscientemente. Ser humano significa isso, que nós podemos elaborar nossa vida da forma que quisermos. Mas esse negócio de destino é um bom seguro para lidar com o seu fracasso. Sempre que você falha, é o destino, é a vontade de Deus. Dessa forma, isso vem acontecendo há muito tempo. Essa não é a natureza fundamental dessa cultura. Nessa cultura, nós ensinamos a vocês, desde a antiguidade, que a sua vida é o seu karma, nós dissemos a você ou não? Ninguém lhe disse que existe um Deus lá em cima que fará coisas com você. Nós sempre falamos para você que a sua vida é o seu karma. Isso significa que a sua vida é a sua criação, sem nenhuma influência interestelar sobre você. É você. Seja como for, há um milhão de impactos sobre nós, mas o que fazemos disso ainda somos nós, não é? O que é jogado em nós não está nas nossas mãos. O que aparece no nosso caminho não está em nossas mãos, mas o que fazemos disso está 100% em nossas mãos. Eu preciso lhe contar isso. Quando fui a Coimbatore pela primeira vez e nós começamos a construir o centro de yoga, esse país é assim, isso é muito estranho, agora estão todos batendo palmas, mas naquela época só havia boatos ou eles estão usando drogas, estão fazendo outra coisa, estão aqui para matar a vida selvagem, matar tigres, matar elefantes, todo tipo de coisas. Rumores foram se espalhando, até mesmo a imprensa divulgava esse tipo de coisa. Em seguida, centenas de pessoas famosas da cidade se reuniram e disseram, esse yoga está se espalhando como se fosse uma doença. Essas foram as palavras. Nós temos que fazer alguma coisa. Daí um jovem de cabeça quente disse, vamos pegar um caminhão cheio de gente e derrubar tudo, porque todo o centro de yoga naquela época era apenas galpões com telhados de palha. Então, eles decidiram que iriam lá acabar com tudo. Hoje, está entre os lugares mais notáveis do país, ok? Então, quando eles disseram isso, existia um velho que já faleceu, um homem sábio, que disse, veja, vocês não sabem com quem estão lidando. Eu conheço esse homem. Se vocês atirarem pedras nele, ele vai construir alguma coisa com essas pedras. não atirem pedras nesse homem. Então, o que atiram em você, você não pode decidir, mas o que você faz com isso, você decide, não é? É onde está a sua força. Isso é quando você vai provar quem você é, porque você não pode decidir o que vem até você, mas você pode definitivamente decidir o que fazer com o que quer que venha até você.